Como é que é na tua cabeça um mundo hoje de TikTok, de videozinhos, curtos, músicas, assim, como é que é isso para ti, que fazer esse tipo de arte, sabe, 11 minutos, que aquilo envolve a pessoa, coloca ela dentro de uma, ela viaja junto com a banda, né, qualquer ouvinte aqui, qualquer um dos nossos espectadores aqui, pô, meu, Faroeste Cablo, você viaja junto, ela é muito cinematográfica, tanto é que está todo mundo fazendo filme das letras, das músicas de vocês, como é que é isso, como é que é para ti hoje, assim, esse mundo de TikTok, a gente não, o que está acontecendo, a gente não consegue mais produzir, as nossas bandas não conseguem mais ter essa lucidez política, esse engajamento, parece que os artistas confundem fazer uma arte de protesto com dar opinião, né, então você vê artistas subindo no palco defendendo político ABC, OD, mas, pô, o cara é artista, o cara tem todas as ferramentas na mão, tem toda a técnica para poder usar isso, né, para questionar a política, para questionar o sistema, para abrir a cabeça das pessoas, como é que é para você isso tudo? É, eu acho que os tempos mudaram radicalmente, né, enfim, é, antigamente, pô, o moleque ia lá e montava uma banda de rock com a vontade de mudar o mundo, né, era essa a ideia, né, desde, desde os Beatles e desde Elvis e tal, você ia subir, você ia subir, fazer canções e tocar para um monte de gente, enfim, a gente tinha esse sonho, um sonho adolescente que acabou virando verdade, esse sonho, contradizendo o John Lennon, esse sonho não acabou, é, mas, porque o Lennon está aí, cara, isso continua um sonho para mim maravilhoso. Hoje em dia, eu acho que os malucos, cara, o formato mudou, a informação chega numa velocidade da luz, assim, de um clique, de um toque, e você, os caras mandam um recado no TikTok, entendeu, de um minuto e tal. É, em relação a artistas, é, não desmerecendo nenhum dos artistas, eu digo, é, que estão aí peitando esse governo, que eu, tudo que vai peitar esse governo, eu sou a favor, então, que se foda e que, quero, vamos derrubar esses caras, vou ter todas as minhas forças, vão estar direcionadas para isso, toda a minha energia vai estar para isso. Então, mas vem, tipo, a Anitta, que vai e realmente levanta uma bandeira e esculacha o presidente, o governo, esse absurdo que a gente vive todo dia, a cada dia. Ela, corajosa, atrás dos seus 20 milhões, 30 zilhões de seguidores, é, tipo, pica, meu, cara, foda, essa mulher é incrível. Só que a música dela, cara, eu realmente, eu não consigo ouvir 30 segundos, entendeu, porque não fala para mim, não fala para mim definitivamente. É, eu acho que, é, exatamente, então, mas, né, Pabla Vittar, aquela, toda a situação que rolou lá no Lollapalooza, fazer blá, 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 eu acho maravilhoso, não desmereço nenhum, nada, zero, é que, assim, eu realmente não estou mais nesse mundo, eu estou em outro lugar, eu estou aqui nesse meu lugar aqui, onde eu ouço as minhas músicas e eu faço outras músicas aqui também, entende? Então, é isso, mas, é, nada contra, entendeu, mas, é, não fala para mim, para mim, antigamente, eu fui criado com, com as músicas que falavam para mim, eu fui moldado, eu fui formado com tudo que eu ouvi, meus pais botavam, tinha lá em casa, Gal Costa, Caetano Veloso, Chico Buarque, quando eu tinha 5, 6 anos de idade, depois, aos 10, eu ouvia Chuck Berry, essas coisas, aos 12, eu estava ouvindo Lou Reed, aí, pá, veio aqui os anos tal, os nossos companheiros de banda de rock, aos 80, nos anos 80, 79, 80, eu ouvia Alceu Valença, A Cor do Som, não sei o que lá, aí a gente chegou, tocando, aí Paralamas, Barão, não sei o que lá, tanto, Titãs e o Brasil inteiro nessa onda, é, é, reformulando, digamos assim, a linguagem, é, musical do, do país, e aí, vem, foi adiante, e, hoje em dia, eu acho que, bom, eu só posso acreditar que eu realmente, eu fui jovem, hoje eu tô velho. E aí E aí E aí E aí